Fai, pai, 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 pai Fai, pai, 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 pai Ela veio de beiração, hoje ela quer soca soca Acabou de vendendo o capaço, tá se achando a rainha da foda Acabou de vendendo o capaço, tá se achando a rainha da foda Então desce vodiquinha que a menina se sonha Então desce vodiquinha que a menina se sonha Soca, soca, socadinha a porceta dos coquada Soca, soca, socadinha a porceta dos coquada Então desce vódica que a menina se solta Soca, soca, socadinha a porceta dos coquada Soca, soca, socadinha, a porcenta das cofota Vem fuder ali na Colômbia, tá do jeito que a navinha gosta Vem fuder na casa d'água, tá no pique que a navinha gosta Vem fuder no pisolão, tá do jeito que a navinha gosta Vem fuder aqui na Valília, tá do jeito que a navinha gosta Vem fuder na rua da Penha, tá do jeito que a navinha gosta Soca, soca, socadinha, a porcenta das cofota Ela veio de bae temção Pois ela quer soca soca Acabou de perder um cabaço Tá sensando a raiada foda Acabou de perder um cabaço Tá sensando a raiada foda Então desce fodequinha que a menina se sota Então desce fodequinha que a menina se sota Soca soca salcadinha Abuceta das cacota Soca soca solgadinha Abuceta das cacota Só pela sentia de tanto Tá se achando a rainha da foda, só pitada sem tirar de pato Tá se achando a rainha da foda, então desce vodiquinha Que a menina se solta Soca, soca, socadinha, a porcenta dos coquenta Soca, soca, socadinha, a porcenta dos coquenta Soca, soca, socadinha, a porcenta dos coquenta Canal Bank, pra mim você é o mais pica danado E aí